Na Arena Condá, a estreia da Chapecoense na Copa Primeira Liga. O time segue focado no confronto contra o Joinville. Depois de todas as apresentações e contratações, a Chapecoense segue com foco. O primeiro confronto do final de semana serviu como termômetro. Mas agora é hora de olhar para frente. E o começo é contra o Joinville. Especificamente sobre o jogo de logo mais, Wagner Mancini está trabalhando. Testando aqueles atletas que encerraram a partida contra o Palmeiras no último sábado na Arena Condá. Mas fez questão de ressaltar que não existe time A ou B. Mesmo que haja uma briga por posições dentro do plantel, a equipe técnica está se valendo desta maratona de treinos e jogos, como é o da Superliga, para compor quem será a Chapecoense no Campeonato Catarinense de 2017. É importante dizer que hoje nós não temos titulares e reservas. Nós temos um elenco onde todo mundo está buscando o seu lugar para que possamos, daqui a um tempo, não sei se isso vai demorar 10 a 15 dias, definir uma equipe com os melhores, para que a gente possa ser tão forte quanto todos nós pensamos que podemos. Na coletiva, antes do treino, Mancini fez questão de reforçar o espírito de união da equipe. Segundo ele, o grupo está fechado e agora precisa ser trabalhado para a formatação de um time que possa corresponder em campo. Mas se for necessário a contratação de mais peças, certamente isso será feito. Nós sabemos que ainda falta alguma coisa a Chapecoense. Não é porque nós fizemos um bom jogo diante do Palmeiras que nós vamos achar que deu, que já estamos satisfeitos de maneira alguma. A gente quer exatamente que essa equipe possa evoluir bastante. E se nós tivermos uma peça no mercado, que seja uma peça para dar um toque diferente, ou que faça com que essa equipe possa render mais, com certeza nós iremos atrás.